Uma mudança radical. E segundo Rick, tudo começou quando ele descobriu o marketing digital há pouco mais de dois anos. Depois de perder o pai e com dificuldades financeiras, ele passou a estudar o chamado tráfego pago nas redes sociais e sites de internet. Nasceu uma paixão a qual se dedicou e assim transformou a própria realidade. Faturou alto com o novo trabalho. Eu já mexi com um pouco de tudo, só que o que eu me apaixonei mesmo foi com o infoproduto, pela facilidade, entende? Porque é uma coisa que não tem estoque. Então você não precisa ficar preocupado, por exemplo, o cliente me pagou, nossa, tem que mandar direto, não tem isso. É um conteúdo. Você coloca o conteúdo em um site e vende ele. Aí você passa o acesso desse site para a pessoa, a pessoa quando efetua o pagamento, ela já cai direto na área de membros e tem acesso ao curso de maneira vitalícia. Hoje, Rick abriu o próprio negócio, passou a dar aulas e ensinar tudo o que aprendeu na atividade de vendas de infoprodutos, que são os conteúdos produzidos e comercializados no mundo virtual. Lacerda e Linda passaram de alunos a funcionários. Dois exemplos também bem-sucedidos de pessoas que mudaram a vida depois de se dedicar ao trabalho de gestão de tráfego. Mas o que faz um gestor de tráfego? Sabe quando você se interessa por um determinado produto ou assunto, passa a fazer buscas na internet, nas redes sociais e depois disso passa a ver esse mesmo assunto com muita frequência? Então a culpa é do Lacerda. Na verdade, a culpa é dos gestores de tráfego. A minha função basicamente é levar pessoas até uma certa página de destino, ou seja, um site. E isso daí a gente pode fazer por várias ferramentas, como a da rede Pesquisa Mes, Facebook, de várias. Redes sociais são muito usadas? Demais. As que são mais usadas, que a gente mais usa, os gestores de tráfego são as que mais usam. Se eu pesquisar uma sandalinha lá, eu vou começar a ver bastante sandália lá na internet. Se você tiver numa página de um bom gestor de tráfego, te garanto que você vai ser metralhada de anúncios. Lacerda tem apenas 20 anos de idade e em poucos meses ele conta que já fatura de 30 a 40 mil reais por mês com o novo trabalho. Se destacou tanto na atividade que em menos de duas semanas bateu o recorde da empresa onde trabalha, faturando mais de 64 mil reais. O jovem, que já foi engraxate e motoboy, quitou as dívidas e começou a realizar sonhos. Consegui aí comprar meu carro hoje, a gente ajudando a família sempre, né, como que a gente pode. Linda é formada em direito, mas nunca foi feliz atuando na área. Hoje, depois de entrar para o marketing digital, alcançou estabilidade financeira, além de poder trabalhar de casa e fazer o próprio horário conforme a necessidade. Basta o computador e um acesso à internet. E é claro, muita dedicação, já que o sucesso vai ser proporcional ao tempo que o gestor dedica ao trabalho de identificar para as empresas que o contratam potenciais compradores. A informação é ampla, né, a gente consegue ter acesso ali à faixa etária das pessoas que estão, né, clicando ali no nosso produto, se é homem, se é mulher. Então, dali a gente já tira uma base e vê o que pode melhorar. Livros online, os chamados e-books, nas mais diversas áreas, são os principais infoprodutos vendidos pela internet. O especialista em tráfego pago, Jaime Diogo, atua na área há mais de oito anos e explica que o grande filão de quem fatura alto com esse tipo de vendas é levar para o mundo digital a expertise e o conhecimento para o maior número de interessados. Médicos, juristas, celebridades do mundo fitness, da área financeira, o leque é amplo de quem hoje atua com a produção de conteúdos online. As técnicas utilizadas para se fazer um infoproduto é usar a autoridade desse infoprodutor. Ele trabalhou durante muitos anos, ele conheceu diversas técnicas e ele geralmente desenvolve o seu próprio método. Isso se torna também um argumento de venda para que as pessoas possam comprar e se espelhar nesse profissional e comprar esse infoproduto por conta do sucesso desse profissional. Exemplo, eu sou um confeiteiro, trabalhei durante vários anos na área de confeitaria e eu desenvolvi o meu próprio método para eu poder escalar os meus negócios, vender os meus doces e aí como eu sou uma referência nessa área, um exemplo, as pessoas vão gostar dessa referência e querem também aplicar esse mesmo método. E assim também para a área de vendas, na área comercial. Jaime conta que a empresa dele já não precisa mais de uma sede física. A equipe com quem trabalha pode estar em qualquer lugar do mundo, desde que haja disciplina e compromisso com a apresentação de resultados. Basta eu ter um computador, me conectar todos os dias com o meu time, pessoas que moram em outros estados, até mesmo em outro país, e a gente consegue trabalhar todos os dias, tendo reuniões online. Então essa é a liberdade geográfica que a gente chama, que a gestão de tráfego nos proporciona.